Melhores atletas aí da região aí, presente na prova do quinto desafio do Poeta, Casimiro de Abreu. Bom pessoal, estamos aqui em Casimiro de Abreu no quinto desafio do Poeta. Isso aí galera, daqui a pouco o Pro vai dar partida aí a galera do Elite. Serão 58 quilômetros com 1.500 de altimetria, depois vai partir o esporte aí com 65 quilômetros e 700 de altimetria. Um terceiro aí a galera do turismo, pessoal que veio para fazer o passeio, 30 km, praticamente sem altimetria. Já já vamos registrar aí a largada. Fala aí amigo, beleza? Já já estaremos registrando ali a largada, o Pro, isso aí galera. Não, o inscrito já ganha o direito aos brindes, somente as expressas. Só tem um detalhe, quem não estiver aqui tem 30 dias para retirar o prédio. Depois vai ser comunicado nas redes sociais da RAC. Não retirando em 30 dias, a gente vai mandar o nome de vizinho aqui de novo. Alô galera, para quem não me conhece, meu nome é Gilberto Ferreira e aqui é o canal Pedal das Nove. E se você, como todos esses atletas aí, já é um apaixonado pela bike ou está chegando agora, seja muito bem-vindo. Hoje estamos registrando aí o quinto desafio do Poeta 2022. Pessoal de Araruama aí, esse ano a gente tomou uma decisão aí com relação a entrada do percurso. Sejam bem-vindos em Casimiro, boa sorte com vocês. E aquela felicidade que os educados acabam pagando pelos maus educados. Galera do P9 aí, representando aí, Juan, Velasco, Gabriel. Esse é o quinto desafio. Vamos, Juan. Valeu. Pessoal da Superbike aí, fizeram aquecimento. Tudo bom, meu amigo? Batente? Fala aí, irmão. Beleza. Pessoal, já fiz aquecimento aí, já já vai estar partindo aí o quinto desafio do Poeta Casimiro de Abreu. Pode se posicionar lá no pórtico da Erte. A gente vai sair nessa direção, tá, gente? Contra mão do trânsito aí na largada. A gente vai sair aí na contramão do trânsito. Reforçando que vai ser controlado até a entrada lá da Escola Agrícola. O carro da Ordem e da Segurança Pública vai estar aí abrindo. E vai acompanhar vocês até a Escola Agrícola, a estrada da Escola Agrícola. Então, atenção, atenção, a galera aí da Elite, que vai socar a bota hoje. Vamos lá, ó, filerar lá na largada pra gente começar mais um desafio do Poeta. O pessoal da Elite vai começar a se organizar ali. Vai já já a largada aí. Galera da Elite aí. Galera da Elite aí já está se alinhando aí, já já a partida. Já já inicia aí a prova da Elite. Vamos que vamos, hein? É isso aí, galera. Iniciou aí, hein? Partiu aí, hein? Cara, o bicho vai pegar, hein? Registramos aqui, Pedal das Nove, registrando aí a largada do Elite. E eu vou tentar pegar a chegada, galera. Tentar pegar a chegada pra vocês aí. Enquanto isso, vamos estar gravando aqui os bastidores aí do quinto desafio do Poeta. Casimiro de Abreu. Lembrando aí que vai ser 1.500 de altimetria, tá? São 58 km. Realmente sinto uma vibe, fica arrepiado, chega a chorar pelo que é o evento em si, né? Então, não tem como dar errado, né? Quando se faz com amor e carinho, como é feito. A dedicação desse rapaz aqui com o Galei é troço surpreendente. A paciência que o Marcos Guerra tem em estar escrevendo, galera, em cima da hora, tal. E aquela agitação, né? A preocupação do Gustavo com os inscritos de entregar o kit certinho. Da Micaela lá entregando todo o carinho à galera ontem à noite, hoje de manhã. Ingrid, todo mundo. É uma equipe muito grande. A CCA é uma equipe muito grande, forte. Capaz de fazer coisas maiores até que isso, né? Porque é uma estrutura montada muito legal, porque se faz com amor e carinho. Então, o retorno é esse aí, sempre, entendeu? São percursos, né? Que você vê muita montanha. Aqui em Casimiro se faz montanbat de verdade, né? É, a galera do Pro, da Elite, essa hora, deve estar quebrando o pau lá pra cima, né? Lá pra cima, eu creio que 9 horas e 40 minutos eles lagaram 8 horas. Mas, eu creio que a turma do pelotão da frente já deve estar na jaqueira. Do jeito que eles andam forte, entendeu? E aí, da jaqueira pra retornar, vai ser rápido. Porque, depois que der essa jaqueira, a maioria do trajeto é descida, né? Já cai dentro de bicuda pequena e ali, depois de diante, começa outro sobe e desce. Então, creio eu que quem chegar no alto da jaqueira, em primeiro lugar, se tiver escapado, ninguém pega mais. Porque o trajeto favorece ali, depois, a bike chega a velocidade de 50 por hora, descendo aquilo ali, né? É, vamos ver se a gente consegue chegar lá no centro de... na praça, de Casimiro. Há tempo de pegar essa chegada aí, né? Esse final, vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Tem a turma forte lá, a patente. Henrique Castro, Cacau. Né? A turma muito forte aí. Vamos ver, tem que vai dar. Jó, é. Show. Então, é isso aí. Nós vamos retornar lá pra praça, tentar pegar a galera da Elite chegando. Valeu! Então, pessoal, conseguimos gravar aí a largada do Elite. Lembrando que largaram juntos feminino e masculino. Não conseguimos gravar a chegada, mas quem sabe, sabe. O Solon já havia cantado a pedra dos favoritos. Consegui entrevistar os três primeiros. Se fosse uma aposta, Solon teria quebrado a banca. Continue aqui, continue no vídeo. Tenho aí os pódios pra mostrar pra vocês aí o pódio feminino e o pódio masculino do Elite. Quinto desafio do poeta Casimiro de Abreu, Rio de Janeiro. É, tamo aqui com o campeão da Elite aí, Henrique Castro. Henrique, parabéns, meu amigo. Valeu, obrigado. Superbike aí. Em casa, né? Tá correndo em casa, né? É. Tudo de bola. Parabéns, meu amigo. Obrigado. Tamo junto. Solon aí. Chefe da equipe aí. Henrique Castro, patente, segundo. Cacau, que é quase a Superbike, que é a Newbike. Ah, Cacau que ficou aí em terceiro? Terceiro. Outro monstro aí, tá. Aí, parabéns, Cacau. O moleque tá andando muito, tá? Monstro também aí. Isso aí, a equipe aí é fortíssima. Patente aí. Patente. Vice. Porra, vice, mas um trajeto desse aí é como se fosse o primeiro. Os três estão de parabéns, pô. Os três batiquidão direto, tá? Os três cavalos batizados. Isso aí, galera. Valeu, valeu. Então, pessoal, esse aí é o pódio da Elite Feminino. Vou passar pra vocês aí do primeiro ao quinto lugar. Em quinto lugar foi a Cláudia. Em quarto lugar, Carol Castro, que tá chegando aí. Já, já vai subir no pódio. Em terceiro foi a Ingrid. Em segundo, a Carla Cristina. E a grande campeã, Dayana Martins. Então, pessoal, temos agora aí o pódio da Elite Masculino. Tendo aí, em quinto lugar, nosso amigo Juninho Pesão. Em quarto, Felipe. Terceiro, Cacau. Segundo patente, campeoníssimo aí do quinto desafio. Casimiro de Abreu. Henrique Castro. Como o Solonte já é previsto, primeiro, segundo, terceiro lugar aí. Superbike. Ficando aí em primeiro e segundo lugar no quinto desafio do Poeta 2022. E pra vocês que seguem aí o canal, já, já estaremos fazendo aí na sequência o vídeo da categoria Esporte, que foi sensacional. A galera se divertiu muito. Banho de Rio. Vocês vão amar. E vamos encerrando aqui nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo. E compartilha aí, galera. Dá um like. Se inscreva no canal. Vamos que vamos. Até o próximo. Valeu, valeu. Um forte abraço aí, galera. Agora joga o troféu pro outro. Pra barrigar a bolsa especial.